Meu Senhor Que tu fizesse por mim Tua graça no meu coração Que me encheu de ventura sem fim Mais grato a ti, mais grato a ti Mais consagrado ao faz-me, Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti De graça desce ao meu coração A santidade, a paz e a fé Deus celeste consolação E liberdade de estar a teus pés Mais grato a ti, mais grato a ti Mais consagrado ao faz-me, Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti Oh, meu Senhor Tu fizeste por mim Que ninguém poderia fazer Do espregado Fui esfregado Perfeche assim Sangue no qual Sempre posso vestir Mais grato a Ti, mais consagrado faz-me, Senhor Mais velhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti